A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 acontece 40 anos depois que o mundo voltou os olhos para a necessidade de preservar o meio ambiente. De lá pra cá, teve início uma mudança de comportamento da população e os países começaram a se comprometer com o planeta mais sustentável. Há 40 anos, o meio ambiente ainda era visto pelo mundo como uma fonte inesgotável de recursos naturais, mas os cientistas já detectavam que graves problemas poderiam ser causados pela poluição provocada pelas indústrias e também pelo desmatamento descontrolado. Foi quando a comunidade internacional decidiu se mobilizar pela primeira vez para tentar organizar as relações entre o homem e o meio ambiente. A primeira Conferência das Nações Unidas nessa linha foi em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Depois, a mais conhecida de todas, chamada Rio 92, aqui no Rio de Janeiro. Um encontro mundial que marcou a criação de um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. E o palco das discussões foi e vai ser de novo aqui nesse Centro de Convenções, o Rio Centro. As árvores ao fundo são herança da Rio 92. Foram plantadas por autoridades que participaram da conferência há 20 anos. Foi na Rio 92 que se definiu a Agenda 21 e também as Convenções sobre Clima e Diversidade Biológica. Já se passaram 20 anos e o que marcou o mundo ainda está vivo também na memória das pessoas. E hoje, atitudes simples do cotidiano revelam o impacto dessa mobilização. Atualmente, depois desse negócio da proibição das sacolas, eu fiz umas sacolas que eu costuro e mescla, lona e levo para o supermercado. Separo o lixo, as pets, tudo, você deixa tudo separadinho. Para fazer reciclagem? Para fazer reciclagem. Agora, o Rio de Janeiro se prepara para ser novamente palco da conferência da ONU. Segundo os organizadores, além de fazer um diagnóstico das conquistas do passado, o Encontro Mundial pretende olhar para o futuro, para as próximas gerações. O Rio mais 20 vem trazer a questão do longo prazo, do que nós temos que fazer hoje já pensando para os próximos 20 anos. Então, é claro que várias questões como tecnologia são portas abertas, não há respostas ainda a tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos saber o que nós precisamos para os próximos 20 anos. No Rio de Janeiro, o que nós vamos discutir são as posições que os negociadores têm, entender melhor a posição dos outros para conseguir certos avanços. Uma das metas do Brasil é reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia até 2020. Além de diminuir as emissões dos gases causadores do efeito estufa. O país também se tornou referência mundial no uso de energias renováveis, como os biocombustíveis. Hoje, além do desenvolvimento sustentável, a chamada economia verde também entrou na pauta da conferência. Um conceito que mistura eficiência no uso de recursos com inclusão social. Edson Lobato é agrônomo aposentado e pesquisador da Embrapa. Ao longo de 30 anos, ele desenvolveu uma pesquisa que ajudou a transformar o cerrado brasileiro, antes tida como região estéreo, em uma terra altamente produtiva para o cultivo de grãos. O estudo premiado teve como ponto forte a adubação e recuperação de solos pobres. Segundo ele, é possível triplicar a produção nacional de grãos sem desmatar mais nada. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem um estoque apreciável, considerável de terra agrícola, não utilizada. Mas podemos nos dar ao luxo de deixar isso como reserva e aumentar produtividade por unidade diária.